A operação Start inicia em Picos no combate ao tráfico de drogas. As barreiras policiais estão sendo montadas em vários bairros da cidade. Nós estamos fazendo essas blitz nesses bairros, então está havendo uma apreensão muito grande. Como também, agora nesses seis meses, nós detectamos 45 furtos de veículos, dos quais foram recuperados 78%. A apreensão de drogas aqui no município teve um aumento de 45%. A Trezina começou essa operação Start que está assustando bastante efeito. Foi uma operação feita pelo Coronel Vargas. Nós estamos introduzindo também aqui em Picos. O que nós estamos fazendo? Depois do estudo estatístico, através do nosso pessoal de informação, nós escolhemos quais são os pontos onde a maior fuga aqui em Picos. Fuga e entrada de drogas, isso aqui é um deles. Então, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, nós faremos em três bairros. Começamos sete da manhã, sete da noite, até uma da manhã. Então, nesses pontos onde há mais fugas e questão de drogas, nós iremos fazer essa operação Start. Quer dizer, início. Nós estamos iniciando essas operações agora. 90 policiais participam da operação. A população que vive com medo da violência aprovou a iniciativa da polícia. É muito importante por aqui, porque aqui sempre acontece bastante, assim, roubo. Aqui mesmo, nesse comércio, já foi assaltado. Ele estava aqui, então, foi assaltado, a valência dele com o irmão dele chegou na hora e tomou a frente. Mas é muito importante, porque o que está acontecendo aqui não é brincadeira, é coisa demais. Isso é uma segurança. A cidade da gente está muito perigosa, muito assalto. A gente está muito propício a esse tipo de coisa. Então, é certo sim, eu acho. Assina embaixo. Assina embaixo.